Salve galerinha, meu nome é Beto Oliveira, eu sou educador musical em percussão afro-brasileira, sou educador das oficinas culturais, trabalho com o processo de conscientização e preservação da percussão e seus ritmos regionais e manifestações há mais de 25 anos, e venho hoje fazer com vocês um encontro muito legal para a gente falar um pouco sobre a percussão brasileira, um pouco da origem dos instrumentos e um pouco da rítmica, para que vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a nossa cultura e que a gente possa atravessar isso, continuar atravessando isso de geração em geração para poder manter o que a gente tem de mais importante, que são as nossas raízes. Bom, a gente sabe que a história do Brasil inicia-se lá no século XVI, no ano de 1500, e os portugueses, quando chegaram ao Brasil, já haviam uma civilização aqui que eram os índios, a nação indígena, que já era muito rica musicalmente também, dentro da sua ritualística, dentro da sua cultura. E pouco tempo depois, o povo africano chega no Brasil, em caráter de escravidão, para trabalhar e viver como escravo, numa situação muito ruim, muito problemática, por mais de 350 anos. É uma história muito triste que a gente conta no capítulo da formação do Brasil, que, como grande herança rítmica, grande herança cultural, ficaram as comidas, as línguas, os instrumentos musicais, as vestimentas. E hoje eu quero falar um pouco para vocês, mais uma pincelada, sobre um ritmo que é muito popular no nosso país, onde existem diversas manifestações culturais, em diversas linguagens, que seria o samba. Então a gente vai ter o samba nas grandes capitais do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, na Bahia, no Maranhão e todo o norte do Brasil, a gente vai ter, dentro de algumas comunidades, alguma variante do samba. Bem, data-se o samba do início do século passado, por volta do ano de 1910, onde as primeiras manifestações, baseado muito e grande, de maneira plena, na cultura dos negros, e toda a bagagem rítmica, toda a bagagem histórica que foi trazida pelo povo africano para o Brasil, a gente pode dizer que o Brasil é um dos grandes braços da cultura africana e muitos ritmos. E entre eles, a gente acredita, conta a história que o samba foi criado no Brasil em uma fusão de vários ritmos. Então, no início do século passado, por volta da década de 10, da década de 20, começaram as primeiras manifestações um pouco maiores com o samba, com compositores como Heitor dos Prazeres, João da Baiana. Porém, esse samba, naquela época, ainda eram sambas amachichados, que seriam sambas um pouco mais quadrados. E, com o passar das décadas, o samba foi se tornando uma outra... foi criando, na verdade, uma outra identidade e se espalhando por todo o território brasileiro. Data-se de 1917, o primeiro samba gravado de um compositor chamado Donga. E esse samba chama-se Pelo Telefone. É um samba muito legal, uma história muito legal. E hoje eu quero falar para vocês um pouco, nessa nossa primeira aula, sobre alguns instrumentos de percussão que fazem parte dessa grade rítmica, do ritmo samba. A gente pode ter samba de gafieira, samba de terreiro, samba de batucada, samba-canção. Existe uma gama imensa de variantes do samba. E cada lugar vai ter a sua maneira peculiar e individual de realizar tanto a prática dos instrumentos quanto a parte sonora. Como o produto final da sonoridade do samba vai ficar. Então, assim, um dos principais, digamos, representantes da percussão brasileira, até hoje, dentro de todas as manifestações culturais, talvez o mais popular, é esse instrumento aqui, o pandeiro. O pandeiro, vocês podem ver, é considerado um tambor. O que define um tambor? É um corpo. Pode ver que, no caso do pandeiro, eu tenho um corpo de bandeira, esse é um pandeiro de choro. Também eu vou ter uma diversidade muito grande de materiais que pode ser construído o pandeiro, tanto artesanalmente quanto industrialmente. Eu vou ter uma membrana em cima, que é onde eu aplico as notas, e esse som vibra, dentro do corpo, ele é amplificado pelo corpo. E aqui eu vou ter as platinelas, que são pratinhos, para ter essa sonoridade aqui. E aí, na hora que eu toco, o instrumento pandeiro, eu vou ter a sonoridade das platinelas, com a sonoridade da pele com as platinelas, e a sonoridade do dedão, também vibrando com as platinelas. Então, quando eu adiciono todos os elementos juntos, eu vou ter mais ou menos, ou bem próximo, essa sonoridade aqui. Essa, eu vou fazer mais devagar, para que vocês possam visualizar, fazer ele focado, para vocês verem. Notem que eu tenho três sonoridades diferentes do pandeiro. A primeira delas, é o dedão. Então, na hora de trabalhar, eu trabalho, com a coxa e a sobrecoxa do dedão, com a mão, praticamente, para o lado de fora, só o dedão, batendo, basicamente, um quarto, o último, um quarto de tamanho do pandeiro. Então, eu vou ter o dedão. Depois, eu vou ter um toque, uma nota, chamada de ponta. Que são as pontas dos dedos, né? Que, em conjunto, trabalham com o pulso. Então, é um reloginho, né? Ó. E a célula base do samba é dedão, ponta, pulso, ponta. Dedão, ponta, pulso, ponta. Um, dois, três, quatro. 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 E conforme vocês vão criando independência e intimidade com o instrumento, o corpo organicamente vai aumentar a velocidade desse exercício. E aí eu começo a entender esse processo rítmico. Quando eu alcanço determinada velocidade, eu já consigo cantar algumas coisas, ou tocar com alguém para essa pessoa cantar algumas coisas. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Esse é o pandeiro, galerinha. Um instrumento super versátil, super gostoso de tocar. Ele não é um instrumento difícil, porém exige uma dose de estudo, para que vocês possam, ao longo do tempo, poder ter um pouquinho mais de destreza e um pouquinho mais de independência com o instrumento. Bom, eu vou partir para o segundo instrumento. O segundo instrumento é um instrumento também considerado um tambor, que a gente chama de tamborim, que significa tambor pequeno. Os instrumentos de percussão, normalmente, tanto o pandeiro quanto o tamborim, eles são classificados pelo seu tamanho em polegadas, que é uma medida universal, uma medida americana, e uma polegada é equivalente a mais ou menos dois centímetros e meio. E isso é medido de um canto ao outro, tá? Da pele. Então, o tamborim é um instrumento que a sua pele tem seis polegadas, e o pandeiro é um instrumento que a sua pele tem dez polegadas. Então, um tem aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, e o outro tem 25 centímetros de diâmetro. Bom, como o pandeiro, o tamborim também é um tambor, é um instrumento que pode também ser feito de madeira, como é o pandeiro aqui que vocês estão vendo. Esse aqui é um tamborim feito de plástico, polietilênio. A sua pele, diferente da do pandeiro, é uma pele também de nylon, é um plástico. E é desse pandeiro aqui, é uma pele de couro animal, né? E o tamborim, diferente do pandeiro, ele pode ser tocado com uma baqueta, onde eu tenho o contraponto do dedo médio no fundo, para que eu tenha... Para que eu tenha essa diferença de sonoridade e de swing. A célula base do tamborim, a gente diz que quando a gente faz uma contagem rítmica, isso facilita bastante. Então, a gente divide essa célula base em duas partes. A primeira, a gente canta 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 E a segunda parte, a gente canta 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 E a hora que a gente junta as duas, a gente consegue entender qual é essa célula que é utilizada na bossa nova, que é utilizada no samba. Então, vamos lá, para que vocês entendam. Eu vou cantar uma vez com a boca e logo em seguida, eu vou fazer com o tamborim. 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 O tamborim também é utilizado onde o dedo médio fica travado abafando a pele. Então, eu também posso tocar simplesmente e também ir fazendo alternâncias entre o dedo preso e o dedo solto. e o dedo solto. Esse é o tamborim, galerinha. Então, a gente falou sobre o pandeiro, que é um instrumento médio-agudo. A gente falou do tamborim, que é um instrumento agudo, são instrumentos de pele. E para a gente encerrar essa nossa aula hoje, eu quero falar para vocês de um instrumento que normalmente é um instrumento que faz a base, a cama dentro do samba. é o que preenche os espaços vazios da grade rítmica. Hoje, em especial, eu estou utilizando de um instrumento que a gente, na área da música, chama de egg shaker, o vulgo e popular ovinho, que nada mais é do que uma estrutura plástica, na qual eu posso ter vários materiais dentro. Nesse caso, por ser um instrumento industrializado, eu vou ter, provavelmente, bolinhas de plástico dentro, bem fininhas, para que eu tenha esse atrito dos corpos poderem bater uns com os outros e fazer esse formato de identidade musical, que é a sonoridade desse instrumento que está na família dos chocalhos. E aí, muita gente que vê na televisão ou mesmo que vê ao vivo em algum lugar, se pergunta, será que é muito difícil trabalhar com esse instrumento? Será que é muito complexo? E aí eu digo para vocês, queridos alunos, que é um instrumento super versátil, é um instrumento que, se você for tocar em algum lugar, você coloca no bolso, tira do bolso, sai tocando, mas exige que você tenha um pouquinho de concentração. Então, o chocalho, esse chocalho aqui, o ovinho, eu sempre vou trabalhar com o meu dedo indicador e o meu dedão, tendo o meu dedo médio, dá uma olhada um pouquinho mais próximo, tendo o meu dedo médio, basicamente apoiado no lateral. E aí, o intuito é que o material que está dentro do chocalho bata dos dois lados. se eu pegar um pouquinho mais rápido, vou tentar fazer um improviso aqui. e aí, eu vou começar a fazer um pouquinho mais rápido, Então, esse aqui é o chocalho. A gente pode utilizar para fazer esse tipo de sonoridade também com cachixi, que é utilizado na capoeira junto com o berimbau. A gente pode utilizar o ganzá, que são os chocalhos feitos de ferro, e uma infinidade de materiais. Então, assim, eu mostrei para vocês hoje aqui um kit básico para você que quer iniciar nos estudos de percussão, um pandeiro, um tamborim e um chocalhinho pequenininho para que vocês possam ter um kitzinho e, de repente, querem estudar em casa. Tá bom? Agradeço a presença de vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais.